A colisão entre dois automóveis que resultou em um grave capotamento ocorreu no cruzamento das ruas Marechal Deodoro com Paulo Leal, região central de Porto Velho. Ninguém se feriu. De acordo com informações de testemunhas, o motorista do veículo modelo Classic seguia pela rua Marechal Deodoro e teria avançado a preferencial causando o acidente. Em consequência da forte colisão, o veículo Uno acabou capotando e, por sorte, o motorista saiu ileso. Esse empresário conta que acidentes são corriqueiros no cruzamento. Lamentávelmente, nós temos que dizer a você e a todo o povo que nos assiste, isso aqui é o cotidiano que nós estamos vendo. Eu, particularmente, pessoalmente, já estive na Secretaria de Trânsito, reclamei com os secretários, sou proprietário desse estabelecimento que está aqui, carros já invadiram o muro do meu estabelecimento, ninguém toma providência. Pedimos que recolocasse as tartarugas que aqui antes tinha, que evitava, disseram que não pode mais. Então, a minha pergunta é ao poder público, municipal, estadual e todos que estiverem envolvidos nisso, até quando vamos aceitar isso? Até quando? Pagamos nossos impostos, cumprimos com nossos deveres e, lamentavelmente, nós estamos vendo nada acontecer. Será que vai ter que morrer alguém, para que, de repente, o senhor prefeito incumba os seus secretários de cumprir o que lhe é devido? Agentes da Secretaria Municipal de Trânsito, Centran, sinalizaram o local, até a chegada de policiais militares que registraram a ocorrência.